Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e olha ali já tem salve pipocando ali pro muito gordo, salve pro muito gordo eS22, galera aí absoluta já no joguinho, salve pro Taz3 ali também, é nóis. E hoje eu dou uma compra muito louca de ser mano, você aí que é um ninja que eu tô explorando aí, tentando usar ele em uma compra louca, ele é um ninja que eu tô gostando de utilizar por causa da cegueira que ele causa, e não é só uma cegueira, ele retira todos os status positivos do ninja, então eu tô achando bem legal isso, porque se você pega, por mais que você enfrente um Lamina, o Lamina não vai tomar cegueira dele, nem vai perder os buff, mas um Mifune, um Iruka, um Danzo que ele carrega junto, ele acaba perdendo esses buff, então tá bem interessante ficar usando ele, ele tem uma passiva ali também que ele aumenta sua resistência e defesa de todos os ninja relâmpago, então minha compra é só de relâmpago, ele tem um ataque básico também que cumbra pra caralho, então é bem roubadinho o C, eu tô gostando de usar ele, de brincar com ele, ele pega chakra quando toma alguma esotérica, ele pega 100% do chakra, então você nunca fica sem chakra na partida, e dá pra ficar toda hora usando o Lido Flash ali, porque o Lido Flash precisa ter 50 de chakra, né, pra poder não ter cooldown e tal, aí eu tô usando esses talentos aí, Flash, os bagulhos pra combar, filtração ambos, né, tem que ter, e vamo embora, mano, vamo com você aí, vamo mostrar que o bagulho é zika, que o bagulho é louco, mas antes eu vou mandar um salve pra uma galera aí, um salve pro Fuma, da guild Storm Ninjas do S8, o Nascimento, o Ryuga Tokugou, o Vitor Elbert, ó, o bagulho tá começando, é, Bruno Alexandre, Ender Blazer do S13, vamo lutar pra lutar aqui, vamo pegar esse lâmina que tá moscando na nossa frente, herói da folha, e já vou mandando um salve também, ah, o bagulho bugou, mano, ó lá, falou que tá lutando já, vamo pegar esse maluquinho aqui, que parou do nosso lado, é, mandar um salve aqui também pro Minato Namikaze, que pediu salve, falou que o nosso canal é foda, valeu, mano, Unstoppable do S23, é nóis, véi, tamo junto, ó o mano Fissuri ali, falou que o nóis é gostoso, mano, salve pro Fissuri, o maluco zika aí da balada, ó a Nandinha, vou mandar um salve pra Nandinha aqui, peraí, deixa eu atacar primeiro, mano, Nandinha aí, 61k monstra no joguinho, deixa eu mandar um salve pra ela, salve, salve pra Nandinha aí, pessoal aí, Vector Luke, salve, mano, é nóis, véi, tamo junto, e esse, é, se combo pra caralho, mano, cê vê que ele já chegou metendo a bica ali, tacando Asuma pro chão, ele tem um hate maior pra dar combo, então, se bobear, ele comba mais que o Naruto Senin, e aí a gente tirou o Asuma do caminho, ele é mais fácil, ó o Koshiro, salve pro Koshiro aí, mano, aí ó, tamo junto, Koshiro, é, o Fissuri de novo ali, é nóis, dá uma apertada no maluco aqui agora, eita, deu muito dano, mano, ó, o Gun, salve, féi, tamo junto, ó, o WX73, ó, o Senpai ali, nos chamou de lixo ali, é nóis, Senpai, tamo junto, féi, Steve MGL, ó, galera, tá insana, féi, o Dragon, valeu, mano, Kishimoto, pega a tampa, apareceu ali também, Zeus, ó, o Obita aí, falou que ele nos acompanha há 5 anos, deve ser, a gente acredita, vamos atacar o Choque do Trovão aqui, terminar essa luta, ó, o Raijin, Raijin apareceu aí de novo, a galera tá insana aqui no bagulho, mano, Senpai aí, é nóis, mano, nossa, é muito legal, né, mano, o carinho da galera aí, eu gosto muito de responder comentário, de falar, mandar salva pro povo, eu não ligo não, pode pedir salva aí que a gente manda, deixa eu ver o que mais tem aqui, ó, tem alguém pedindo, deixa eu ver aqui, não esquecer ninguém, né, ó, pegamos mais um mano aí pra gente enfrentar, punho de pedra, o bagulho vai ser foda, mano, 3 dias de luta, a gente já vê que o mano deve ser absurdo no joguinho, tá com aquela raposa violenta lá, ó, que a gente tá ligado aqui, dá dano, que ignorar ela é pior, entendeu, ó, o Shibarage, mano, o Kelvin, mano, salve aí pra vocês, o Mangrelinho já tá no alô aí logo cedo, a molecada não para, né, mano, e o esquema aqui, vai ser focar esse, ó, a gente tem que matar o Naruto, mas o, como o Killer B tá na nossa frente, a gente tem que liberar caminho pra gente poder começar a bater nos caras ali, o negócio vai ser matar o Killer B primeiro, depois a gente vai no, eita, o cara ataca primeiro, feio, fodeu, fecha o cu que vai vir muito dano aí, olha o dano que esse cara deu, velho, a sorte que o Gara tava imobilizado, aí o maluco não deu pra fazer dano, mano, não tombou, né, mas ia dar muita merda, feio, ó, o Rikyuga, salve, feio, agora tá pago, hein, esse salve aí, ó, o Killer B quase morreu, vamos cegar, eu tô ligado que Killer B e o Naruto não tomam, mas pelo menos o punho não dá escudinho, né, não faz nada, ó, olha o BH Dragon aí, salve, mano, tamo junto, obrigado aí por acompanhar, e eu e vamos sapecar esse Naruto agora, a gente liberou o caminho, vai todo mundo bater nele, entendeu, o negócio é sapecar o Naruto, é, os dois tão paralisados ali, então isso é muito bom, porque se ele tentar combar não vai dar dano, E você vê que eu tenho Shaka pra dar com pau, né, o meu Lidl Flash nem entra em cooldown mais, o bagulho ali eu posso usar 24 horas, o foda é que o Naruto não marca, se ele marcasse ele já tava morto, e o humano muito forte, mano, o cara é muito forte mesmo, a gente vai ficar três dias e três noites aqui na luta, o cara não desiste, e ele fica dando escudinho, né, isso atrapalha demais o rolê, e tem que continuar sapecando, olha, olha isso feio, a sorte que ele não comba, né, ele dá o, o ataque da Biju ali, acaba ali, porque se ele combasse, vai dar muito prejuízo pra gente, o maluco bem forte aí, parabéns aí, cara, esse Naruto é muito forte, né, mano, pena que ele é muito caro, né, você vê nos eventos aí, quando vem fragmento dele, é um absurdo, não compensa, tá ligado, vamos dar um salve aqui pra galera aqui, um nós aqui, um nós aqui, porque o pessoal tá dando uma força ali, tá mostrando aqui, nós estamos aqui na ativa, estamos de olho nos comentários, estamos de olho no chat, ó, o Sheck, você viu ali, o Sheck tá aí na, na batalha, mano, o Sheck aí é absurdo, ó, o Enix, salve feio, arma X, eu não vou te caçar hoje não, tamo junto, mano, é nóis, os Immortan Joe, ó, os cara, mano, Deidara, o Rodrigo, galera, aí é absurdo aí, comparecendo na, na nossa tela aí, oi, vamos tentar matar esse Gara aqui, o Gara não toma combo, né, isso é muito foda, quando sobra ele no finalzinho ali, olha isso, o cara tem 85k de força, é muita força, mano, se distribui a força dele no servidor novo aí, 10 Nego pega top, é um Nego muito roubado, espero não encontrar você de novo, mano, porque você é muito forte, não tem como lutar com você de novo, ó, mano aí de vento, 62k, ó, salve, Mumei, tamo junto, mano, nossa, Eduardo Cash tá ali, será que ele tá no meu? Se ele estiver no meu, fodeu, mano, se o Eduardo Cash estiver no meu, aí fodeu, ó, o Zero pedindo um salve aí, ó, salve pro Zero, mas esse Zero aí é do F60 ali, então é o Zero, o Zero, esse Zero aí não é bazar não, é o Zero de pobre, tamo junto, Zero, no meio, Raul é estrelinha, não sei o que ele quis dizer ali, o final 7, mano, o final 7 ali, tá perdendo a linha ali, pelo visto, nosso mano, o final 7 aí, que a gente enfrentou lá no relatário dos sábios, né, que a gente pegou o final 7, eu achei absurdão, maluco muito zica, forte pra porra também, ó, o final 7 querendo pensão lá, eu acho que deu alguma treta lá, hein, tem que pagar pensão, Raul, final 7 viaja, mano, acho que foi hackeado, né, só pode, hackearam o final 7, invadiram a conta dele aí, prestar atenção na luta aqui, mano, a gente tem que matar a moeda no vento aqui, ela já passou todos os nossos buffs, o maluco não tá de roleplay, tá querendo nos sangrar hoje, tentar levar esse Naruto, que é uma das principais fontes de dano dessa dançarina, bom que ela já tá toda miada, né, mas olha o dano que esse maluco dá, mano, é muito dano, é esse C aí, absurdão, ele comba direto, mano, toda hora você vê que ele vai dar duas bicas e meter uma... Ah, adoro, um ataque Taijutsu ali, um Paranauê invertido ali, mandar o cara pro chão e cegar, o legal que ele cega, quando ele dá o combinho dele, ó, o Dexter, salve pro Dexter aí, tamo junto Dexter, é nóis, feio, ó, o final 7 ali, que feio, falou que o Raul trança de costas, eu não desconfio de nada, deve ser mesmo, mas cada um, cada um, né, mano, vai que ele gosta do bagulho, vai que ele gosta de dar ré no Kibe aí, já é com ele, vamos ver se a gente acha alguém de combo aqui, né, eu tava querendo um combo legal hoje, tem a coroinha ali, que deve ser o main, eu nunca sei quem que é os coroinhas, quem que é só um simbolozinho, mano, ó, o Cronos pedindo salve ali, salve Cronos, salve o Pioha, salve Moicano, quem mais, mano, o Deva ali pediu o salve, tamo junto, mano, Abaddon aí, os caras absurdos no joguinho, no meio trança de costas, deve ser, mano, vai Ki, Daisuke, olha os caras, mano, todo absurdo, o Cronos, valeu, mano, ó, Orochi pediu salve, é nóis, Orochi, Sharingan pediu salve, carai, mano, corno do Daisuke, corno do Daisuke, controlando, velho, certeza, ó, o Relâmpago aí do S44, é nóis, e aqui agora a gente tem o Mifune ali, vamos tentar testar o nosso C, mano, o C quando usa o bagulho de cegueira, ele cega todos os ninjas que não são de Relâmpago, então eu tô bem tranquilo com isso, porque os meus todos são de Relâmpago, então eu vou cegar só os que não são, tá ligado, ó, a Cristi, salve pra Cristi, aqui da nossa guild, é nóis, é, então se eu mandar uma cegueira aqui no time dele, vai cegar o Danzo e o Mifune, isso é bem legal, né, pode é que esse Mifune vai morrer, eu acho, hein, se Mifune vai pra vala, não vai ter jeito, nem vai dar pra gente testar a cegueira, então é bem interessante, porque além de cegar, você vai tirar os buff do maluco, ó o Rick Hyuga aí, salve Rick, é nóis, feio, Shibaheiji, ó, os cara não para, mano, esse cara tá um absurdo hoje, vou salvar todo mundo aqui, nós somos o salvador da folha, como disse nosso amigo lá no canal, e aqui a gente não cansa de salvar não, ninguém, ninguém deixa de ser salvado, a guild que pediu salve lá no canal, mano, deixa eu ver se eu lembro, é uma, é, a guild do português aí, ó, S23 aí, a Dream Team, salve pros caras lá do S23, lá o mano pediu salve pra guild dele, ó o DLL ali, salve, Madara, salve, aqui a gente não vai perder ninguém não, mano, ó o Krauser, valeu Krauser, pela luta feio, tamo junto, e olha o C combando, moleque, C comba demais, mano, o C é absurdo, Vinícius Lima pediu salve, Imperador do S13 pediu salve, é, mandar um salve pra guild lá do S213, Darkness, e pra Iron Rose também, Iron Rose, é nóis, mano, tamo junto, deixa eu ver aqui se a gente acha algum combo, alguma coisa, que tá feio o negócio aqui, mano, pra gente hoje, tô precisando de um combo, a gente tá em primeirão, EGB Gobis, ah, mano, AKT Açaí não, AKT Açaí não, não, desbaratindo o bagulho aqui, finge que não viu, finge que ele não tá disponível, a gente vai perder dele, mano, certeza, com certeza, a gente vai perder demais dele, mano, a gente vai pegar tanto agora, olha o AKT Açaí aí, que é o mano Vitor Koff aí, bolado do nosso ranking lá, o cara já deve estar no top 10, fácil, e a gente vai perder, mano, esse moleque deve ter muita força, eita, já mandou o C pra cima já, ó, isso aqui é sinal de que a gente vai perder, a gente já tomou muito dano, mas pelo menos um a gente vai derrubar, mano, o importante é matar um, e quem que a gente vai matar vai ser esse Iruka aqui, esse Iruka que safada, ó, a gente já combou nele, então vai ser bem mais fácil levar ele, porque não tem como marcar os outros, ele tá com o time full relâmpago ali também, então isso é bem zoado, porque a gente não vai conseguir usar nessa estratégia de cegar os malucos, e ao mesmo tempo que cega atira buff, né, então vai ser zoado não poder tirar nada dele, então a gente vai focar o Iruka só pra não, morrer em vão, porque o mano aí é muito forte, ó lá, já era o C feio, você já foi dormir mais cedo, e olha o dano desse cara, 89k de força feio, é muita força, é força pra dar com o pau, eu vou começar usando o meu Darui, porque o Darui, aí eu vou ter o meu Sasuke depois, né, então eu ataco primeiro com ele no próximo turno, eu ataquei depois, agora eu ataco o primeiro, mano, a gente já marca esse Darui que ele tá tomando marca, né, o terceiro que já toma os status e tudo, e tentar levar esse Darui dele pelo menos aqui de honra, porque o mano aí é bem forte, o Darui já rodou, mas o cara é, o cara tem muita força, mano, sei lá se vai dar pra ganhar dele lá, ó, já passou a lambida no Darui ali, por mais que a gente vá conseguir ficar causando marca nele, não sei se a gente vai ter dano pra derrubar esse Sasuke, e o combinho dele tá funcionando ainda, isso que é foda, ah não, mano, ah velho, ele tem, ele tá no segundo movimento, né, nossa, isso vai ser muito ruim pra gente, mano, ele ficar perseguindo o nego que tá com pouca vida, isso é muito ruim, porque, como ele pula o meu Sasuke ali, meu Sasuke que não ia tomar combo nem nada, e eu ia me proteger pra caramba agora, eu tô bem zoado, ó, já era, um salve pro mano, é o Halgold ali perdendo a linha, falando pra chupar tudo ali, Halgold viaja, né, mano, esse Hal aí não tem jeito não, 40 anos nas costas e não aprende, mano, é, mano, o maluco nos parou, não falou nada aqui, tá quietinho, matou na humilda, um salve pro mano aí, a Katea Saia é absurdo, farmando nós de novo, não aguento mais perder pro Katea Saia, mano, mas eu não vou ressuscitar não, a Katea Saia tá viva lá, agora eu ressuscito, feio, vou tentar pegar o Delta aqui, o Top Delta também é um cara bem forte, eu tô ligado que ele faz parte do nosso ranking lá também, você vê que ele tem maior força, né, ele é top 1 lá do server dele, vamos ver o que ele tem de bom pra nós aqui, que quão forte o Top Delta é, espero ganhar dele, né, a gente ganhou o campo, mas a galera aí é tudo que é em primeiro ataque, ó, primeiro que a gente, então acabar dando um prejuizinho aí na hora de tomar a primeira porrada, eita aí, parece que o foco dele vai ser no C, mano, ele tá bolado com o nosso C, parece que ele quer ver sangue, é, e como a gente combou no Iruka aqui, vamos tentar levar esse Iruka, né, já marca ele aqui já, ó, o check aí é nóis, mano, tamo junto check, vamos tentar, olha, deixa a gente atacar primeiro, isso é bom, mas vai ver ele tá planejando alguma coisa, né, a gente não sabe, mano, tem 86k aí, ó, mano, bem forte, vai dar um trabalho pra nós ganhar dele, ué, ué, ele tá FK, mano, ah, ele foi, foi ligeiro, mano, ele esperou a gente atacar com o primeiro, pra usar o Darui dele, e ter o primeiro turno de novo aqui, o primeiro ataque de novo, bem esperto, por ele aí, mas ele não contava com a minha astúcia aqui, na hora de dar um choque de trovão novamente, já causa mais um dano nele, e com dois, acho que ele não vai fazer mais nada não, vai ser difícil ele, de emparelhar essa luta aqui, o mano aí bem forte, ó, o Gewell lápis, salve pro Gewell lápis ali, ó, pedindo salve ali no chat, tamo junto, Gewell, é nóis, feio, a gente já marca esse Sasuke pra gente poder dar mais dano nele, e você vê que a luta tá bem emparelha, né, por mais que eu tava com mais nicho aqui dali, ele já recuperou tudo, mas como eu tenho a marca, eu consigo ficar atacando diretão, então eu tô bem tranquilo, eu sei que eu tenho, eu vou ter mais dano pra causar naquele Sasuke ali, então vai ser bem fácil levar ele aí, ó, e agora já tá encaminhado a luta já, mas é um mano bem forte aí, quase que a gente perde de novo, nosso sábio tá, tá um nível bem hard, né, mano, não tá dando pra brincar mais não, eu trouxe o C hoje pra brincar, mas pelo visto, eu vou me dar mal, mano, tem uns malucos muito fortes aqui, a galera tá tudo tryhard aí, jogando com comp séria, e a gente brincando de C, né, mano, a gente viaja mesmo no bagulho, a gente quer ver mais é o modo hard mesmo, o mano aí, tem 86k, e salve pro Top Delta aí, que deu o combinho pra, pra nós, valeu Top Delta, tamo junto, Feito, e a gente ficou em primeirão, eu acho ali, hein, deixa eu ver, tá lá, ó, tamo em primeirão, mas por pouco ponto, ó, Raul tá na nossa cola, vamos tentar achar outra luta aqui, a KT Acai a gente vai passar longe, ao menos que a gente mude de comp, né, pra poder ganhar da KT Acai, mas a ideia aqui é usar o C, mano, marca que perca, a gente ganha, a ideia é usar o C, é testar o ninjinha aí, diferenciado, porque se for pra poder ficar vendo a compzinha tryhard aí, de Sasuke Suzano, é, esse não é o canal, mano, esse aqui é o canal do modo hard, ó, eu pedi um salve ali rapidão, eu vi ali no reflexo ali, é nóis, e tamo junto, aqui do servidor, e não tem quem pegar, mano, fica esperando aqui um combo aqui, sei lá, ó, o EGB Gomes, ah, tenta pegar o EGB Gomes, EGB Gomes aí, já tá cheio dos combos, mano, espero ganhar dele, eita porra, é aquele maluco de pedra, mano, 85k, fodeu, a gente pegou ele no comecinho dos sábios aqui, o mano aí é bem forte, a gente tá ligado que ele é forte pra porra, vai dar muita merda, manda lá o EGB Gomes aí, velho, e aí, mano, me ajuda, ah, velho, eu vou perder, mano, me dá o combo, se eu, se já tá forte, você não precisa de combo, mano, eu tô jogando com o C, velho, o negócio aqui tá feio, velho, a gente tá jogando no modo hard, ultra hard, enquanto os mana aí, já ganhou uma de mim, haha, ai caralho, mano, me ajuda, ah, mano, cara aí já é forte, né, mano, cara aí já é tryhard no bagulho, bem que podia dar esse combo pra gente, né, daquele jeito do, do jeito Suzano de ser, mas ele não vai dar não, mano, ele quer ver sangue, ele quer, ele quer a nossa morte, ah, velho, não saiu o bagulho, mano, ah, mano, agora é roleplay, velho, agora eu vou perder, não saiu o flash no, no primeiro turno, já era, feio, já era, acabou, entrega pra Deus, ah lá, o bagulho foi sair agora, a sorte que a gente tem o, o C, e ele roubou a chaca pra gente poder, utilizar alguma coisa aqui no turno, porque senão a gente tava lascado, então assim esotérica, mas nossa, zoou muito o rolê, porque eu ia paralisar aquele Gara, aí ele não ia ter combo, então ele já deu um dano que não era pra ele ter dado, tá ligado, então vai ser bem zoado agora, tentar ganhar do mano aqui o, o Gomes, o Gomes que é bem forte, então é negro que a gente não pode vacilar, mano, o jogo, o jogo me traiu novamente, quando não é com o olhinho do Danzo, é com a marca do, do Lame na lagada, e o negócio é tentar matar esse Killer Bee aqui mesmo, sei lá, eu vou ver se eu cego eles primeiro, porque se eu tacar a paralisia do, do Daru, e depois cegar, aí eu, eu limpo né, paralisia aí, isso não é legal mano, então vou tentar cego, eu cego primeiro, paraliso, mas vai ser foda mano, esse Naruto aí é muito forte, olha isso, foi a patada desse bicho, esse satanás aí, vai levar o time todo mano, por causa de um vacilo, de um, de uma zoeira ali, a gente pode acabar se dando mal aqui agora, porque o mano tem muito dano, você vê que o cara é um, é um monstro do, do Naruto, é um monstro das nove caudas, e ele vai se lotar de escudo né, você vê que a gente já tá preparando para dar mais escudo ali, nosso time já tá podre, para matar esse Naruto aí vai ser foda, olha isso mano, a patada dessa porra, fodeu mano, 6k de escudo, treca para Deus, não vai dar para errar não mano, mano aí vem de nós, não vai ter jeito, ele quer ver nossa morte mesmo, quer se vingar da gente, vai é, miou nosso rolê velho, acabou com o nosso sábio, é nóis feio, mas a gente não fica bolado não mano, um dia se ganha, um dia se perde, o Gomes aí, derrotou a nossa compi com C, bolada, nossa compi invencível, só que não, é foda né mano, o Gomes é absurdo no joguinho aí, jogando no modo very hard aí, vamos tentar ressuscitar aqui, para ver se consegue pegar algum combo, mas falta um minuto e quarenta mano, é pouco tempo, olha o Thor aí não deu, não vai ter jeito mano, a gente tá na milésima posição ali, a gente nem tá aparecendo mais no ranking, quarto lugar, muito feio mano, deixa eu ver aqui, ó sabotagem, salve sabotagem, tamo junto feio, pegamos mano aí de combo de bater infinito, ó morte, salve pro morte, tamo junto morte, é nóis, é não vai dar não mano, essa daqui a gente se lascou, se deu mal, se deu mal, que merda mano, mas não dá nada não né, a gente tava testando nosso C aí, o problema é que os caras tão muito tryhard, os caras tão muito papelões, na próxima a gente vai tá preparado, a gente vai vir com uma compi muito mais louca, a gente vai trazer o Konohamaru, o Sasuke do Sasuke Suzano, que nego não vai aguentar não mano, eu vou tá bolado, o puto, tentar levar esse danza aqui antes de acabar a batalha dos sábios, falta pouco tempo mano, eu acho que eu não vou terminar nem essa luta aqui, aí acabou, não teve jeito, a gente ficou em milésimo lugar ó, ficou no quarto lugar mano, que merda hein, que fase mano, mas não dá nada não, o importante aí que a gente brincou com o C, e o negócio é se divertir mano, testar coisa nova, porque se for pra ganhar a gente só fica com aquela mesma compi, ninguém mais aguenta ver essas compi de Sasuke Suzano com o Daruio, com o Danzo e o caralho, mas brigadão pra galera aí que carregou a gente aí no time, o Kratos, a Thalita, o Fênix aí, galera aí que ficou no pod aí, não deu pra gente hoje, mas quem sabe na próxima aí a gente consiga ganhar, ficar em primeirão, a gente vem com uma compi mais louca ainda, porque aqui a gente não para de testar compi, testar ninja diferente aí, pra ver se a gente consegue mudar um pouco esse meta né, então salve pro Kratos aí, salve pra Thalita monstrona aí, pro Fênix, galera aí zica do bagulho, e até o próximo Sábios né, esse daqui acabou, então no próximo Sábios a gente se vê aí, obrigado por ter assistido, tamo junto, e até o próximo vídeo mano, valeu! Tchau!